Quanto é que já tem? A máscara está ali! Para baixo! Estão os dois contaminados! É uma flor Ana! Agora afastem-se da mal! Sim, o mal vai ser contaminado por si! Vai aparecer agora na contagem ao minuto do observador! Mais um em análise! Mais um em análise! Quanto dinheiro temos?